Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Priscila Lisboa e é um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. E no vídeo de hoje, gente, eu vim com uma diquinha pra vocês desse produtinho aqui, ó, da TopAware. Olha aqui que lindinho que vem junto. É um manualzinho da marca que eu achei muito top, gente. Ajuda demais a auxiliar a gente. Lindinho demais, né, gente? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês a utilização. Gente, esse produtinho aqui, ó, é Coringa na Cozinha, hein? Homens e mulheres do meu lindo Brasil. Fique atento nisso aqui, que isso aqui é bom demais e ajuda demais aí na praticidade do dia a dia. E vamos aqui fazer alguns testezinhos que vocês vão amar, tenho certeza. Não sai daí, fica até o final do vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui se não for inscrito. E bora fazer o teste com o nosso produtinho da TopAware. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a multifunção que tem esse produto maravilhoso. Olha só, aqui ele tem uma parte serrilhada, que é essa parte aqui de cima, tá? E tem a parte que é lisinha, a lâmina lisa, tá vendo? Que é essa parte aqui. Se vocês vão observar, ele vira, ó, olha só que praticidade. Quando você for cortar uma casca mais fininha, você vira nessa posição serrilhada, tá? Um tomate, por exemplo, é uma casca bem fininha. E quando vocês forem cortar, forem tirar a casca de algo mais grosso, vocês usam com a parte mais da lâmina fininha assim, ó, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer com vocês aqui, ó, uma abóbora, que é uma casca muito grossa, né? Inclusive, era uma das maiores dificuldades que eu tinha, era com abóbora, porque cortar na faca, né, é um pouco mais difícil. Então vocês vão deixar aqui na lâmina a parte fininha, e aí vocês vão começar a descascar a abóbora de vocês. Então vamos lá, ver se dá certo. Olha, gente, o Aitrem é bom, hein? Ó, ó, gente, aqui, olha a praticidade, aqui, não tô fazendo força absolutamente nenhuma. Olha a minha mão, gente, olha aqui. Gente do céu, estrebão. Olha aqui, gente. Que top! Tira tudo, não desperdiça. Olha aqui pra vocês verem. Olha, a finura que ficou essa casquinha. Olha essa finurinha, gente. Olha aqui. Papel, olha só. Não vamos desperdiçar mais. Não pode, né, gente? Olha só. Olha só. Nossa, tô amando isso. Ai, gente, tô feliz demais. Gente, isso aqui eu tô fazendo com vocês exclusivo. Eu acabei de receber esse produtinho aqui que eu comprei com a amiga minha chamada Kézia. Tá lá no meu Instagram. Eu postei lá agora em a pouco. Corre lá no Instagram, Priscila Lisboa Zero, que vocês vão ver, viu? Deixa eu fazer outra aqui, ó. A batata, né? A batata também vocês fazem com a lâmina fina, né? Então vamos lá. Ah, gente, eu tô no céu. Olha isso, gente. Olha isso. Que emoção. Ai, gente, que top. Top dos top mesmo. Olha só, rapidinho, ó. Ó, ó. Ó. Gente, aí quando tem essas partezinhas assim, esses olhinhos assim, ó, você tira com essa parte redonda aqui, ó, da lateral. Assim, ó. Vocês vêm cá e tira. Olha aí. Aqui. Tirei. Olha só que top, gente. Olha aqui. Ah, gente, olha. Tecnologia é tudo, né? Ajuda demais a gente no nosso dia a dia. Olha aí, ó. Tirei. Viu? E aí vocês conseguem descascar perfeitamente, como mostrei pra vocês aqui agora, né? Vou fazer tudo pra não ficar muito longo o vídeo, mas vocês viram aí que descasca super bem. E olha essas cascas, gente, super, mega, ultra fininha. A gente não vai desperdiçar batata também. Legumes, verduras e frutas, gente, que você precisar descascar, né? Você não vai desperdiçar. Olha a frutinha aqui, ó. A maçã. É uma casca fina também. Então, olha aqui, ó. Ó. Olha só. Olha aqui, gente. Se você descasca a maçã, se você tem esse costume, olha a finura dessa casca. Um papel, olha isso. Nossa, gente, muito, muito, muito bom. A manga. Olha aqui a manga. Vou descascar de uma vez, porque o Lucas já tá querendo comer manga. Eu vou testar aqui nas duas lâminas pra ver qual que é melhor. Então, eu vou colocar aqui na lâmina pra casca grossa, né? Que é essa daqui, ó. Essa é a lâmina casca grossa, que é a lâmina fininha. E a lâmina que é serrilhada, que tem uns dentinhos, é pra casca fina, tá? Então, vamos lá. Uma manga pra gente ver aqui como que vai ser. Ah, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Olha isso. A finura que eu tô tirando essa manga. Vamos ver aqui na casca fina pra ver. Olha aqui, casca fina faz o mesmo efeito, ó. A manga, eu creio que é uma casca fina, né, gente? Eu acho que é. Então, veja bem, gente. Olha só. Olha aqui, olha. Olha aqui. Olha a finura que ficou essa casca. Eu não desperdiço fruta mais. E agora, gente, tem a função também de cortar frutas cítricas. Eu não tenho laranja. No caso, eu peguei um limão pra mostrar pra vocês. Aqui tem uma gotinha. Olha aqui pra vocês verem aqui, ó. Parecendo uma gotinha. Vou pôr lateral. Tá? Olha aqui, ó. Não parece uma gotinha? Então, vocês vão pegar. Vão colocar aqui na fruta, ó. Vai enfiar. E vai fazer isso aqui. É um cortezinho superficial, tá? Olha só que legal, gente, ó. Tá aqui dentro da fruta, viu, ó. E aí, vocês vêm puxando, né, até chegar ao finalzinho aqui, ó. Ele tira um pedaço da casca aqui, ó. Ó, aqui, ó. Viu? Aí, como que vocês removem essa casca? Com a mão ou com essa parte aqui, ó. Olha só. Já tá te indicando aqui a gotinha. E aqui tem essa partezinha mais gordinha, diferente daqui, tá vendo? Aqui não é tão gordinha assim. Então, vocês vêm com essa partezinha aqui, ó. Enfia aqui aonde vocês fizeram o corte. Olha aqui, ó. Vocês colocam onde vocês fizeram o corte. E puxa. Olha aí, gente. Que maravilha. Muita praticidade pro nosso dia a dia. Pra vocês descascarem a fruta cítrica aí, né? Às vezes é uma laranja, um limão, né? Olha só. Vou descascar tudo não, pra poder não ficar tão longo o vídeo. Então, gente, olha isso. A minha batata, olha aqui pra vocês verem. Como que fica tão bonita, tão fininha. Vocês conseguem tirar, né? Esses olhinhos que estão aqui, os brotinhos, né? Olha a abóbora. Que é uma das... Eu acho uma das mais difíceis de descascar, porque é muito grossa, né? A maçã, pra quem tirar a casca. A manga aqui, ó. Fiz pra vocês aqui, pra vocês verem como que fica. E as casquinhas, gente, olha só. É um papel, olha só. Muito, muito fininha. Olha as outras cascas. Olha aqui. Vou juntar todas. Olha aqui, gente. Não desperdiço quase nada. Fora que ainda dá pra jogar isso aqui na horta, né, gente? Como vocês já sabem aí, devem saber. Que dá pra fazer... Colocar nas plantinhas aí, que faz muito bem. E, gente, eu tava esquecendo de mostrar pra vocês. Esses três furinhos que estão aqui não é à toa, viu, gente? Ó. Olha os furinhos aqui que eu tô falando com vocês. Não está aqui à toa. Aqui, ó. Três furinhos, ó. Esses furinhos, gente, é pra tirar folha de ervas. Eu não tenho ervas aqui agora pra poder mostrar pra vocês. Mas o que vocês vão fazer? Por exemplo, vocês pegaram aí na hortinha de vocês algum galinho com ervas, né? Vocês vão só simplesmente enfiar o galinho aqui dentro do buraquinho e puxar ele aqui assim, ó. E aí vai soltar as folhinhas. No lugar da gente ter que tirar um por um com a mão, vocês vão utilizar um desses três buraquinhos aqui. Olha, gente, olha isso. Tamanho disso. E tem tantas e tantas e tantas utilidades. Aqui tira erva, vamos lá. Aqui você descasca no serrilhadinho aqui, ó. Você descasca, por exemplo, tomate que tem a sua casquinha muito fininha. Qualquer coisa que tenha casca fininha é no serrilhadinho aqui, ó, tá? E o que for da casca grossinha, vocês vão girar, como eu mostrei pra vocês, ó. Ele gira a lâmina, tá? E vocês vão usar aqui, ó, na lâmina fininha, tá bem? Aqui na lateral, gente, descascador de fruta cítrica. Por exemplo, o limão que eu mostrei aqui, ou a laranja, pra não chupar a laranja, né? Pra facilitar aí o dia a dia. Vocês vão fazer com essa gotinha aqui e vai arrancar a casca com essa parte lateral, que é a mais gordinha, que te auxilia ali, igual eu mostrei pra vocês, ok? E essa parte aqui, que é esse furinho aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês, é pra tirar, né, os brotinhos, o olhinho, o machucadinho aí de alguma verdura que vocês estejam picando. Quanta praticidade num produto só, que eu achei muito em conta, gente. Paguei R$26,90, se eu não me engano, tá? Comprei na mão de uma revendedora, a Power, que mora aqui no condomínio onde eu moro, a Kézia. E olha só, gente, um produto barato, mas que traz muito, muito praticidade pro nosso dia a dia. E, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui, ó, que são várias dicas num produto só. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like de vocês, caso tenham gostado. E olha só, gente, no próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal, vou trazer sobre esse produtinho também aqui, ó, que é da Tupperware. Gente, esse aqui eu ganhei num bingo, né, um bingo beneficente que eu participei. Eu amei ganhar esse produto. Gente, vou trazer esse vídeo que vocês também vão ficar, assim, ó, estarrecido com tanta praticidade que esse produto traz na nossa cozinha, no nosso dia a dia. E, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu quero muito agradecer a cada um de vocês por estarem aqui comigo. Um beijo no coração, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o dia de vocês, a semana de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente, até o próximo vídeo.